Gente, eu acho que não entra na minha cabeça que amanhã já é 20h17 Gente, já são 10h50 da manhã, mas... 10h55, desculpa Mas eu fico vendo o vídeo no YouTube, mas a gente só vai, enfim Gente, agora eu fico aqui com a Juju A Ana Lu E a Manuzinha, a Manuzinha já completou um ano, gente Eu esqueci completamente do meu dia, da Manu e da Isa Mas foi em dezembro, dia 4, tá? Agora em dezembro Eles completaram um ano, eu não sabia, tinha esquecido completamente, caramba, sabe? Só vim lembrar ontem Então, hoje vai ter um vídeo com elas 3 Eu vou colocar hoje mesmo, hein? Dia 31 Vai procurar no canal, porque aqui eu nem vou dizer o que é que é Esse vlog Dá pra comer, tá, mamãe? Calma aí, Ana Lu, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ver Tá bom, assim Bom, o vídeo já está postando vídeo, já tem vídeo de detalhe, são 11h50 Já são 12h36, desculparem do fogo, mas eu vou almoçar agora Gente, eu vou gravar a rotina da tarde da Juju, porque eu já fiz a camisa da Juju agora E também eu vou gravar depois da noite Gente, lá no canal da Juju, ali na próxima Ali Eu tinha postado um vídeo da rotina da manhã dela E eu estava pra fazer a rotina da tarde e da noite Então hoje mesmo eu passo, né? Eu falei isso agora e não esqueci Mas então eu vou gravar agora E depois vocês passem, ó Porque hoje mesmo se der eu posto a da tarde e o da noite Para serem os dois últimos vídeos, né? O da noite acho que vai ser o último vídeo de 2006 Do canal da Juju, mas se der, né? Eu não vou fazer Eu estava tentando, gente, fazer uma retrospectiva E o canal, sempre que não deu certo Por conta da memória do meu celular Não deu pra fazer e tal Não deu pra editar Eu já estava tudo pronto Mas não deu pra editar por conta da memória Então Não deu O da Juju eu não vou fazer, eu acho Porque tem muito pouco vídeo Mas por isso mesmo, se hoje eu fosse fazer uma maratona de vídeo No canal da Juju Eu até podia fazer a retrospectiva Porque seria bem menos Então eu vou pensar nisso Mas tem que ser hoje Se não for hoje eu posto amanhã de noite Ou amanhã de dia, de tarde, né? Em 2017 Então lembrando, gente Nossa meta de inscritos para 2017 No meu canal é 100 inscritos E no da Juju Vamos tentar chegar a 50 Já que o meu já chegou Pelo menos 50 em 2017 Vai ter um ano inteiro pra isso Ou mais, né? E no nosso do mesmo jeito 100 ou mais Então agora eu vou gravar A rotina da tarde da Juju Começando Uma hora da tarde De 10 minutos, né? Vou dar o almoçal só agora Gente, são 3h50 Gente, acabei de tomar o último vídeo de 2016 Pro canal E é isso, né? Agora eu vou tomar banho Porque tá muito calor, gente Muito calor mesmo Olha só no cabelo Gente, é que é muito legal Tá, não tá precisando água ainda Gente, quando eu tiver picado no cabelo eu volto